Olá, senhoras e senhores palmeirenses! Como que tá o coração, hein? Palmeiras viajando já pra Abu Dhabi. Toda a festa ali do Busão, aliás, você pode ver aqui no canal, eu postei aqui um trecho, né, da live lá da TV Palmeiras. Mas agora vamos a uma parada que todo mundo tava esperando, que é a lista dos nomes de quem vai para o Mundial. Lembrando que essa aqui é a lista de quem viajou, né, de quem foi para o Mundial. O Abel ainda vai fazer alguns cortes, mas a lista de quem viajou eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Antes de tudo, se inscreve no canal, deixa sua curtida. Ah, e se você quer o livro do Abel, não sei se você já comprou, se você garantiu, acessa o link aqui da descrição. Você vai direto lá pra Amazon e compra o livro do homem, beleza? Vamos então aí pra lista dos nomes dos caras que estão agora, pelo menos enquanto eu estou gravando, estão em direção a Abu Dhabi. Então, goleiro aí, o que se esperava? Goleiros, o Everton, Marcelo Lomba e Vinícius Silvestre, na tela de Jorge, Marcos Rocha, Mike e Vanderlã. Vanderlã entrou aí, por enquanto, o corte do Piqueires, o Piqueires e o Verão testaram positivo pra Covid. Pode ser que eles ainda viajam depois, mas por enquanto estão em isolamento. Então pode ser que depois, eles testando negativo, eles ainda viajem. Mas, no primeiro momento aqui, o Vanderlã, então tá indo num lugar do Piqueires, você imagina, na cabeça do moleque, né? Do Vanderlã e do Giovanni, que eu vou ler daqui pra vocês também. O moleque tá de boa, acabou de ganhar copinha, tava treinando ali, acho que nem esperava, e de repente estão viajando aí pro Mundial. Zagueiros, Gustavo Gomes, Luan, Kusevich, Renan e Murilo, aquilo realmente que temos, não foi nenhum da copinha, né? Apenas o Renan aí, que é da base, mas vão disputar essa copinha, meio campistas. Gustavo Scarpas, Rafael, Gabriel Menino, Danilo, Patrick de Paula, Rafael Veiga, Atuesta e Jailson, que também é uma novidade, os dois reforçam aí, Atuesta e Jailson viajando, o resto, o que a gente já tá acostumado, do atacante, Breno Lopes, Dudu, Rony, Davidson, Rafael Navarro, Wesley e aí a novidade, Giovanni. E é isso, mano, aqui tem até a programação do Palmeiras em Abu Dhabi, até o jogo. Enfim, muita coisa acontecendo aí nos próximos dias, hoje teve toda essa emoção aí, né? Da viagem, da torcida se despedindo, muita coisa, muita coisa acontecendo e isso já é a segunda vez aí num período de tempo muito curto, né? O Palmeiras viajando pro Mundial da outra vez, muito na correria, né? Ganhou o Libertadores, ainda jogou no Brasileiro, depois viajou dessa vez com muito mais tempo, tempo de preparação e tudo mais. Então, a torcida fica até mais apreensiva, mas agora a gente tá botando uma fé de que vai dar tudo certo lá no final, beleza? Então, são esses nomes que viajaram, depois o Abel ainda vai fazer alguns cortes aí, e aí fecha a lista com 23. E vamos ver qual desses caras aí serão, será ou serão os grandes heróis dessa, se Deus quiser, dessa conquista, beleza? Se inscreve aí no canal, comenta o que vocês estão achando aí desse momento, né? A expectativa pro Mundial e tudo mais. É isso aí, deixa seu like, é nóis! É isso aí, deixa seu like, é nóis!